Me desculpe pela emoção, a emoção é grande da gente, principalmente depois que a gente passa por uma fase, a gente vem lá numa fase, pode dizer que eu não sei se falam, eu estarei aqui com você aí, mas enquanto eu tiver, e dentro de a condição, eu venho na classe e divido todo o que eu tenho de vocês, e se ela se afastou, eu não faço isso, eu não faço isso por política, por voto, se não eu só fazia na época que eu fosse candidato, eu não, eu sempre fiz, porque eu me gosto de dividir tudo aquilo que eu tenho, o meu campeão não dá para levar as coisas que este mundo, o que eu levo para o outro mundo quando eu for, são as meias ações que eu praticar aqui, por isso, e isso, meus irmãos, eu só procuro todo ano fazer, como é o horário de vocês, o dia da banha, e infelizmente, eu não posso ir de casa em casa levar o peito para cada um, porque não tem condição, se tivesse eu faria isso, mas o que eu dou a vocês é com amor, é com carinho e com sinceridade, não com demagogia, e agora, para começar essa festa, nós vamos iniciar o sorteio dos prêmios, o sorteio da moto não é sorteio, a moto é um bingo, eu quero avisar a todos vocês, que esse bingo não retorna, uma cartela tem que ser cheia, completa, agora, é o seguinte, se um ganhar uma moto, encher a cartela, e o outro não tiver nele, não jogue sua cartela fora não, e às vezes faltou dois números ou três, então, aí a equipe que ganhou recebe, e nós vamos continuar o bingo, para dar sorteio a outra moto, a terceira moto, também é uma maneira, não jogue o copo no rato, porque, às vezes faltou um número só, e aí, quando ele tá, pode ser o seu número e você dá na moto, então, vamos iniciar o sorteio, e isso é uma coisa que, tá fora, do consumo do povo, mas que eu arquei e voltei, nós vamos iniciar o sorteio, com uma máquina de costura bonita e boa, Isso aqui é a Festa das Mães, realizada há aproximadamente 30 anos em Caxias, Festa das Mães, Festa das Mães, aqui na Praça do Panteão, depois do discurso do deputado estadual, que realiza essa festa, a Festa das Mães, é gentil, agora, é o início dos sorteios, dos prêmios, tem centenas de prêmios aqui, e algumas motocicletas, as motos estão ali, olha só, Festa das Mães, que já é uma tradição aqui na cidade de Caxias, olha só, Milhares de pessoas acompanham essa festa, muita gente realmente, Praça do Panteão, lotada, refleta de... Olha, é o momento, é pra quem tirar isso aqui, tira uma máquina de costura, que vai tirar você?